Um dramaturgo italiano, um diretor convidado e atores com vasta bagagem. De Minas Gerais, o Grupo Galpão é um dos destaques do Filo 2015. Mambembes e decadentes, os atores chegam a uma vila isolada, governada por um mago. No espetáculo Os Gigantes da Montanha, o Grupo Galpão, de Belo Horizonte, reconta a fábula do Filho Trocado, escrita pelo dramaturgo italiano Luigi Pirandello, no início do século passado. É uma metalinguagem, teatro que fala sobre teatro. Uma reflexão sobre o papel da arte em um mundo brutalizado. Nesse mundo cada vez mais seco de informações verdadeiras, um mundo com tendências direitistas, reacionárias, um mundo perigoso. Pirandello morreu antes de terminar de escrever a peça. Deixou para o filho apenas uma sugestão de encerramento. Por isso, o último ato é encenado pelo Grupo Galpão em uma língua imaginária, para que os espectadores construam um final com as próprias emoções. O espetáculo tem camadas de compreensão. Eu acho que quem é de teatro, quem está habituado a assistir teatro e consumir arte, de uma certa forma, ele vê o espetáculo em várias camadas. Mas tem também a questão toda visual. Este espetáculo do Grupo Galpão costuma ser apresentado em praças públicas, locais abertos. E aqui em Londrina foi adaptado para um espaço alternativo. A plateia passa a ser parte do cenário. É como se as pessoas fossem habitantes desse vilarejo. E a peça aos poucos vai eliminando o limite entre a realidade e a fantasia. Tem uma sinergia, uma coisa muito especial realmente, que é diferente de muitos outros espetáculos de teatro de rua que a gente vê. O Grupo Galpão tem 32 anos. Nasceu em meio à luta pela democracia no Brasil. E tem como identidade e tradição um trabalho em que os atores decidem juntos sobre as montagens. E fazem parcerias com diretores convidados. Para esse projeto, a direção é de Gabriel Villela, que propôs a releitura do texto de Pirandello. A gente é muito dono do trabalho, né? Não é... tem uma coisa muito artesanal do grupo. Não, o teatro tem isso, né? Mas não é um grupo de elenco. É um grupo que trabalha junto, ensaia junto, a gente pesquisa junto. E com certeza esse espetáculo deve tocar aí, as pessoas dispostas a se sensibilizar diante de toda essa brutalidade. Lógico, e toca muito aos artistas, às pessoas de teatro principalmente, né? E a gente está num festival de teatro tão legal, então vai só aprofundando os significados do texto, da vida. Ingressos esgotados, hein?